Eu comprei, eu comprei duas cartelas, inclusive eles vieram uns ovos até bonitos, ó, azul, ó, tem uns ovos azul, meio amarronzado, ó, ali, ó, amarronzado, eu até gostei, viu, gostei desses ovos aí, graúdo, ó, ovão grande, parece ser de um, uma galinha bom e uns galo bom, viu? Então, vamos ver o que é que vai dar, tá separado, marcado aqui, os que eu comprei, com os que são meus, que é pra mim ver se realmente o que o vendedor me vendeu, tá falando a verdade, né? Até numa casa de ração aqui, perto de onde eu moro, eu já compro ração dele, né? Então, vamos ver, agora em setembro em diante aí vai ter muito ovo, tem bastante galinha aí. Então, socorro, mas ele tem chapadeira lá também? Não, não, ele só vende, né, mãe? A gente não sabe, ele vende pinto lá. É, também.